Não é o João e o Pé de Fajão, mas o Sr. Isidro e o gigante tomateiro. Está em crer que este é o maior tomateiro de Portugal? Eu creio que sim, até agora. Eu nunca vi, portanto, e até ver, haja quem me confirme que há mais tamanho, altura, que eu nunca vi. Nunca vi, porque já trabalhei muito tempo na agricultura e nunca vi. A altura da pessoa, sim, por aí. Agora, é uma altura, só as primeiras com a dota, e já não chega acima, eu acho. Quantos metros é que tem? Neste momento, está para aí com 3,5. E quanto é que pesa cada tomate? Ronda um quilo. Isidro Ribeiro já foi mecânico, agora agricultor, diz que a vizinhança lhe pede a semente mágica que origina os tomates de grandes dimensões. Toda a gente vem aqui, e já não tem sido poucos, é uma rumaria autêntica, porque a gente diz, olha, tenho lá, e as pessoas vêm ver, e querem semente. Bons, mas o que é bom? Já temos feito salada disto, é só sumo, porque são regados duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Apenas isso e mais nada. O mais certo é que com a chegada do inverno, a raiz deste fruto pare de crescer, mas por enquanto, o limite é o céu.